Estou indo buscar o Celtic Eu parei, porque eu estou cansado, tenho que comprar um energético, senão eu vou dormir Tô gravando, tô gravando, tô gravando Se grava Tô gravando Eu gravando Não existe amor em SP, velho Não existe Não existe Agora existe, porque eu cheguei Porque a gente chegou O amor tá chegando, meu Deus do céu Vamos Esse sou eu gravando Eu tô no carro do Phelps, porque eu posso Não, você não pode Olha o Phelps no reflexo O Phelps Nossa, olha que mágico Esse é o Celtic no reflexo Meus olhos estão sendo tapados Sou um criminoso procurado Minha mão parecida, anda grossa Olha o Phelps 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 Eu fui de meus caras Caíram no conto do vigário Ai, pela super talada Ó, a gente vai apresentar A porta, a porta Do magro Ela, ela infelizmente é feita só pra pessoas magras Entendeu? Não vamos morrer aqui, vamos atravessar Se você pesa um peso Se você tem uma massa elevada, você não passa por ela Temos aqui A porta do magro Vamos passar por ela É um ponto histórico de São Paulo Sem essa porta, nós não Não teríamos nos achado em São Paulo Não teríamos nos achado no shopping Então, graças a porta do magro Nós conseguimos viver e nos alimentar Então, agradeço a porta do magro por a gente existir Ela é foda, ela é foda Agora tá Tá filmando Vai, vai, vai Ó, o espírito Ah, e aqui tem Ah, ah, ah Essa pipoca não tem sal Não tem sal, pipoca Ah, a gabiã Foi? Agora eu sei Aqui, ó Tá subindo bem no meu Foi, eu sou o Felps Ei, galera Não, tô mentindo, não Pera, tá focando Focou Não, não focou Pera Foca Tá focando aos poucos ou não? A câmera tem... Ah, não Focou, focou Focou mesmo? Focou Focou, pronto Agora focou Aê Zé Albert Estamos indo lá para as Americanas A gente está na BGS BGS A gente está encontrando o Damiani Damiano Essa super BGS Que eu tô cansado Minhas pernas Minhas pernas não existem Meus pés Não tô morrendo praticamente Mas eu vou lá Porque é assim a vida A vida é assim Amanhã vai ser mais cansativo ainda Corre pra Jesus Corre pra Jesus Corre adiante Não corre pra trás Não corre pro trabalho Corre pra Jesus Pra Jesus, sempre Então é isso aí Vamos lá E falou Falou Dá uma porção Uma porção de memes Tem memes fresquinhos Memes da juventude Memes legais Legais Bem Eu tô gravando Olha só Primeira fase Olha a jogabilidade Tá vendo que os gráficos da cerveja É mais ou menos 64 bits Você era um cara muito legal Você era um cara Cara, porra Eu lembro a primeira vez que eu dividi um Danoninho com você Que a gente trocou Tazos E você não me devolveu Roubou meus cards de Pokémon Meus cards de Magic Mas eu perdoo você Perdoo você porque você tá morto Eu não vou cobrar esses cards da sua mãe Eu não quero ser cuzão Mas você é um cara legal Apesar de ser meio ladrão e fedador Aliás, você roubou a minha câmera Aliás, eu tô gravando o testemunho com a minha câmera que você roubou Bem-vindos ao super, super unboxing de talheres aqui do Outback Estamos aqui A gente tá com a edição colecionador preta Exatamente Isso aqui veio importar a da... Pre-order Pre-order Ficamos três horas esperando chegar Três horas Chegou o Felton Aqui o convidado especial desse super unboxing No próprio carro dele Ó Vamos lá Vamos lá, vamos começar, hein? Comecei Sensacional! 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 A câmera foca na cara do Felton Por algum motivo? É porque é minha cara, né? Não é porque é minha cara Não, mas o banheiro que apareceu aqui Foco em sujeito selecionado Aí é só o Felton Eu sou um sujeito selecionado É tipo pessoas, como é que é, classe diversificada Eu vou falar a próxima coisa Você para de gravar logo depois, entendeu? Tá Vagabunda Tá cheio Não Tá gravando? Tá gravando Ah, oi Ursinho Eu não tô vendo Não mas tá bom? Acho que tá ótimo Tá muito bom Tá centralizado Trilhô e mente Trilhão Pra ir pra lá, hein? Aai Aaaaaaaaaaaaac Aplausos 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 Tudo isso aqui, meu? De repente Oi, Primo Felps Uhul Essa é isso mesmo, falou Tá gravando? Tá sem zoom Tá gravando Tá sem zoom, é, aquele seu bigode É mesmo Bom galera, a gente tá aqui agora Eu, Felps O que a gente vai esperar? É o meu canal, não, mentira É o meu canal dele Não, eu só liguei Só pra ver como é que é Posso ficar andando? Pode, pode Falou Felps Fala uma frase Frase? Agora você vai colocar no vídeo assim, Turugudu Turugudu Oh meu Deus Olha essa vila Olha essa vila Chegamos atrasados, agora é uma hora E a Gabi tá aqui Filma a Gabi Ela não quer filmar Filma cara, filma você de óculos Felicidade pura por estar em São Paulo A gente vê na Gabi E é isso ai A gente vai ter altas coisas Hoje é sábado Então hoje vai ser Show Poo 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 lua Aí o vlog é seu Mas eu não vou falar nada Tá bom Fire J wart Espringos! Espringos! Fala oi! 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 Fala! Me beija! Oi Gabii! Oi! 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 Eu tô saindo muito pra buscar minha mala! O que é isso? Uh! Gabe, vou fazer uma entrevista com você! Gabe! Olha! Nossa, eu sou o que eu fiz! Nossa senhora! Edição! Nossa, porque água! É! GTE! GTE! Olha aqui! Não, bicho! É, esse que você grava? Essa aqui! Pessoal, acho que é muito fácil! Galera, vamos lá, vamos entrevistar as entrevistas! Ok! Olá, quem tá aqui? Quem tá aqui, galera? Nossa, o melhor é feio! É aqui, ó! Ele tá aqui! Pelo amor! Pelo amor! Pelo amor! Ó, pera aí! Tem direito de imagem, ó! Vou, vou quebrar! É meu velho, ó louco! É né, do Pelps! Você foi pego no exame anti-pop, você não pode fumar! Usa drogas! Quer nadar e usa drogas? Não pode! Eu sei, aprendi depois do anti-pop! Eu queria nada! Eu vou ter! Saúde! Adei aqui ó! Que horror! Ei cara, beleza mano? Tá aqui! Vem, mano! Vem, mano! Vem, mano! Vocês se veem! Eu não vejo que eu estou filmando! Mas vocês... Olha! Olha! Ah! Authentic aqui ó! E aí galera! Beleza? Um coelho! Um coelho! Um coelho! De novo né? De novo né? Mil vezes! Não tem galho! É isso aí! Chega na eliminação! Vem, vamo! Chega! Para com isso! Vem, vamo! A mão na cintura é só a mão que não sai na porta. Exato, mas é isso que é o que é feito da mão. Exatamente! É isso aí. Enquanto isso, estamos esperando para a gente ficar bem assim que a gente se preparando, ok? Bacana! E aí E aí E aí E aí E acabou né O BGS acabou Foi muito foda Muito foda mesmo Agradeço a todos que foram lá Principalmente a todos que eu não consegui ver Porque tinha muita gente lá Eu já consegui tirar bastante foto Muitas fotos lá Dei muito autógrafo Muita gente me mandou até no Twitter Caso você não tenha me mandado Pode mandar lá no Twitter Que eu vou dar um RT muito loucão Essa BGS foi incrível mesmo Peço desculpas ao pessoal Que acabou achando um tumulto Porque realmente foi né A BGS teve uma organização meio baixa Eu acabei não conseguindo gravar tanto Falando diretamente pra câmera O que tá acontecendo e tal Foi momentos completamente aleatórios Como você pode ver Conheci o pessoal muito foda Os youtubers Muitos inscritos que eu conversava pelo Twitter E agora eu conheci mesmo Como vocês podem ter visto Até rolou Sandstorm lá né Muita sorte Muita sorte rolar Enquanto a gente tava lá Tirando foto Com o pessoal todo Mas espero mesmo Que o próximo A BGS Se eu for Não sei né Depois dessa última aí Que seja melhor E eu vou tentar em outros eventos né Porque se a BGS foi desse jeito Tem outros eventos acontecendo Cada vez mais eventos Para youtubers irem Para encontrar inscritos Então eu aguardo mesmo vocês Que eu não vi E também os que eu vi lá né Nesses outros eventos Quero ver vocês Todos Tocou o telefone De gravação bruta Eu tinha 40 minutos Todas as coisas que aconteceram Não sei ao céu Mas o canal logo logo volta Com a programação normal né Porque Por ter que ir na BGS e tal E como ver muito longe Acabou dando uma quebra aí Mas Com certeza vou continuar Passando o vídeo Espero que todos tenham curtido Esses melhores momentos Não esquece daquele like Da hora No favorito Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Espero vocês No próximo vídeo E fui